Eu já saquei a poche da garagem Com quatro vagabunda dentro dela, porra Com quatro vagabunda dentro dela, porra Eu já saquei a poche da garagem Com quatro vagabunda dentro dela, porra Com quatro vagabunda dentro dela, porra Pra roletar na minha favela Lembrar tempos passados É o GT, porra É o GT, porra É o GT, porra Pra relembrar meus parceiros Que ficaram lá pra trás Nós não esqueceu não, porra Não esqueceu não Não esqueceu não Eu já saquei a poche da garagem Com quatro vagabunda dentro dela, porra Com quatro vagabunda dentro dela, porra Eu já saquei a poche da garagem Com quatro vagabunda dentro dela, porra Com quatro vagabunda dentro dela, porra Pra roletar na minha favela Lembrar tempos passados É o GT, porra É o GT, porra É o GT, porra Pra relembrar meus parceiros Que ficaram lá pra trás Nós não esqueceu não, porra Não esqueceu não Não esqueceu não DJ Ruivo, é o fenômeno O terror dos modinhas Eu já saquei a poche da garagem Com quatro vagabunda dentro dela, porra Pra relembrar meus parceiros Que ficaram lá pra trás Nós não esqueceu não, porra